Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando você era moleque, você sentia que você era um pouco diferente, alguma coisa assim? Não, eu acredito, acho que eu sempre tive essa questão de destacar, né? Isso sim, né? Destacar como que você fala? De diferente questão de roupa, ou de visual, eu acredito que eu sempre tive essa questão assim, né? Diferente, mas farada de tatua, começou na adolescência, começou já a crescer mais, né? Tá, mas assim, você sempre foi um cara que se interessou por ser, por se destacar de alguma forma. Sim, com certeza, acho que já tá desde um leque isso daí, desde pequeno. E o que que isso te trazia quando você era pequeno? Se notar que você tava de alguma maneira chamando a atenção, assim? Acho que satisfação, né? Acho que sim. Tentando voltar, acho que sim. Aham. E aí a tatuagem você descobriu aos 14 anos, foi tua primeira incursão na modificação? Não, não. É, eu desde moleque eu sempre tive uma atração pro tatu, começou, meu pai tinha um comércio no centro de Santos, e tinha um estúdio em cima, que era do Mário, o Mário tá tudo muito, muito antigo lá em Santos, lá, e eu via aquilo ali, eu ficava deslumbrado, né, olhando tudo aquilo ali, né? Então era meu pai, volta e vinha indo me buscar lá em cima, já de menino, ou o tatuador sabia que meu pai não gostava, meu pai odiava, né? Ah, é? Era mandando eu ir embora, eu falava hoje é do meu pai, né? Mas sempre que tava ali envolvido. Aí eu vi que desenhava, que gostava de desenho e tal, e na adolescência já comecei a desenhar algumas viradas pra tatuagem, mesmo antes de ter tatuagem. A tua, você, tua primeira mudança física foi a tatuagem? Qual foi a tua primeira tatuagem? Como é que começou essa história? É, eu fiz tatu com 17, 18 anos, agora a modificação corporal, algo mais extremo, não foi muito tempo, acho que foi uns 5 anos pra cá. 5 anos, cara? É, que você já tinha bastante tatu, mas de modificação corporal foi uns 5 anos pra cá, e uns 3 que começou a intensificar mesmo, né? Aham. Uns 5 eu fiz a... fiz o Eivol, né? A tatuagem no olho, ele foi... Como é que é essa tatuagem? O que que é isso aí, ó? O Eivol é um... você faz um... aflica a injeção, né? Você injeta na parte branca do olho com as micro gotas e ela toma a parte branca, né? E aí depois foi a língua, aí veio vindo, né? O olho de alguma maneira prejudica a tua visão, alguma coisa ou não? Não, eu não senti... eu senti, na verdade, assim, depois de um tempo, uma sensibilidade maior à luz. Tá. Eu senti que mudou isso daí, mas de resto, agora, assim... Essa luz aqui nossa te incomoda de maneira? Não, não, não. Assim, no dia a dia, quando vai, né, pra sair e tal, eu acho que tem uma necessidade de óculos e tal, mas já me habituei. Tem algum risco na coisa do olho ou não? Eu acho que tudo tem risco, né? Acho que tudo tem risco. Mas, que nem, hoje, eu vejo a minha visão, não é das melhores, mas, portanto, 46 anos de idade, tatuando desde 94, de qualquer pessoa, né? 44. Não tem jeito, é. Não tatuei o olho também, não enxergo porra nenhum. O agulho tá louco, né? E aí você começou, a primeira coisa... engraçado, a primeira coisa, seu olho, que já é radicalzão, né? É, então, mas eu fiquei, acho que um ano, um ano e cem anos. Um ano e cem anos. É, tanto a questão de como ficar, né? Como minha mulher me olhar com o olho e tal, assim, mas eu via aquela questão de ter o olho preto e tinha que ser preto, né? Tá. Caso que eu tinha visto um filme que era 30 dias de noite, e eu ficava fascinado de ver os vampiros, os dentes do vampiro e o olho preto, logo eu instigava isso daí. Quando eu vi que existia isso do Eibol e tal, aí foi o primeiro, foi esse. E aí, logo em seguida, no outro ano, a minha mulher começou a colocar Firce. Tá. E nessa do Firce, eu vi que ela começou a se interessar por aprender a modificação. Aí eu já fui investindo nela, já nas segundas intenções, né? Aí ela começou... Encontrou o par perfeito. É, a maioria das minhas modificações foi ela que fez, né? Alguns foi alguns modificadores, mas a maioria foi ela. A remoção da orelha, até o resto da orelha que a gente tava programando agora. Tá. O nariz, foi tudo ela, né? Que removeu. Eu... Mais do que... Eu acho muito, muito louco. A coisa do olho, eu acho muito louco, porque começar desse jeito é... Já é um passo elevadíssimo. É, eu vejo assim, ainda um monte de coisa que eu já fiz e tal. Então, o olho ainda é algo que eu vejo que marca, né? Às vezes eu tô de óculos escuro, quando eu te falo, olha o olho dele. Hoje, até hoje, eu acho que é o... E pra mim foi um divisor também, né? Eu lembro que a gente, quando fez, a gente tava numa casa, tava escutando música eletrônica e tal, passava uma noite, e o Rafael fez o meu olho. A gente dormiu na casa e de manhã eu fui lavar o rosto, covar o dente. E tinha até esquecido, né? Tinha dormido daquele jeito, né? E a hora que eu lavei o rosto e me olhei no espelho e falei, caraca, que tu fez, mano? Aí eu tomei um choque ali, né? Demorou um pouquinho, né? Mas depois... Eu acho que provavelmente a pergunta que mais devem te fazer, obviamente a curiosidade que tem com as modificações, mas é uma pergunta meio óbvia e que eu quero muito, você já deve ter pensado nessa resposta, é o porquê modificar desse jeito? O que que te atraiu nisso e porquê fazer? Então, cara, eu é assim... É que hoje, quando me olham, vão ver isso aqui numa totalidade, né? Mas não foi algo tão fremeditado, né? Eu tinha um perfil, uma imagem e falo, vou chegar a isso, né? Foi algo que meio que foi acontecendo, né? Tinha algumas tatuagens... Fora a tatuagem no olho, tinha algumas tatuagens no rosto, então era um cara tatuado, né? Que também tinha tatuagem no olho, então aí começou a rolar uma cena que eu vi um outro modificado, o Black Allen, e eu fiquei fascinado de ver o nível do cara no sentido de que falaram, olha, ele não é um cara tatuado só, é um cara que ele tirou a safarada da humanidade, né? Virou um outro ser, então aquilo aglomistigou mais ainda. Então, virei fã do cara e comecei essa farada da modificação dessa questão de mudar essa estrutura, né? E acho que é a farada do sinistro, né? O sinistro sempre me atraiu. Então, eu vi assim, que nem eu falei do filme do Trinta Dias de Noite, eu comecei a ver alguns filmes de York e tal, eu vi essa questão do filme. Então, veio que meio que montando isso daí, né? Isso daí que veio que atraindo. E chegou, de repente, no estágio que está agora, né? Agora ferrou, né? Agora ainda tem. Aqui eu quero ir mais, né? Não tem como voltar. Não, e eu... Nem pensa, né? Não, e a minha sede de modificação é muito grande. Mais ainda, cara? Ah, tem, eu tenho muito projeto, né? Não vivo pra isso, né? Não tem um... Tem momentos que fica mais intenso, e eu quero e já acordo, se deixar, já apertou a minha mulher. Falei, vamos fazer. O cliente não vem, hoje está de boa. E ela, não, espera ainda. Está cicatrizando tal coisa. Se fosse por mim, era mais intenso ainda. Aí tem um momento que eu desencano e fico aí um mês, dois meses, não é senso. E estou me vigiando pra manter o padrão, porque eu tenho um projeto, tenho um sonho, tenho vontade de chegar a algumas coisas a ser feita. E eu sei que com tudo na vida, se você não se foca, você vai deixando o vadifoz e você vira o homem da manhã, né? Amanhã eu faço, amanhã eu vi. E eu vejo que muita gente é isso daí, né? Tem vontade de fazer muita coisa na vida, e aí quando vai ver a vida, passou e não fez nada, né? Então eu fico me vigiando pra não ser mais um dessas pessoas, né? Se é o teu objetivo, é isso aí. Você olhou pra trás e deixou e falou, eu já tive algumas experiências de vida, e eu fico bem atento a isso, e me uso isso aí não só pra modificação, né? Eu vejo pra questão de trabalho, questão de família, questão de evoluir meu relacionamento com meu filho, com minha esposa e tal. Agora, eu te vejo, eu não consigo imaginar o que você pensa em fazer. O que você não fez, diabão? Ah, tem até um projeto da mão, né? Que eu falo que é um projeto paralelo. Você tirou um dedo? Tirei um dedo. Aí agora eu vou bifurcar aqui a mão, pra abrir mais. Aparece no plano aqui o dedinho do... O dedinho, quer dizer, o não dedinho do diabão. Pra ficar mais parecendo garra, né? Então vai abrir aqui, ainda tem inflante, tem mais inflante no braço. Tem que eu falo que é os inflante, a parte orgânica, né? E até uns projetinhos de algo mais mecânico, que seriam alguns transvermais, que é algo de encaixe, que eu penso em alguma coisa, produzir, de engrenagem, alguma coisa assim, que é uma ideia ainda. Aí tem bastante coisa que ainda quero. E aí E aí Obrigado.